Música Então falei pessoal, bem vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra gente jogar com o Cláudio Natalino Com essa roupinha de Natal aí, nosso querido Papai Noel aí Ou Pai Natal, em alguns locais aí do Brasil a gente chama de Pai Natal né Eu creio que seja mais um Norte e Nordeste do Brasil, me corrigindo se eu estiver errado Mas a cabeça ali eu botei do Halloween, a faquinha do Halloween também Porque eu não tive Aurexel suficiente pra comprar a partezinha da cabeça, beleza? E tinham me pedido pra mim fazer uma play com o Trapper lá e tudo mais com a nova skin Mas ela tá muito, muito salgada pessoal Então eu vou fazer aqui com o Cláudio, já faz um tempinho que o Cláudio não aparece no canal também, beleza? Bom, a buildzinha que eu vou levar é a seguinte pessoal Todo mundo com a Paz do Weasel que é um perk natural do Cláudio, tá? Cada vez que a gente hook um sobre-evento a gente tem 45 segundos pra quebrar um gerador Fazendo essa ação, o gerador quebrado que regride instantaneamente em 25% do seu progresso total, beleza? Tô levando aqui também o Churrasco com Tilly Cada vez que a gente engancha o sobre-evento quem está a mais de 40 metros de mim Eu vejo a aura por 4 segundos aí E ganho o bonuzinho do Blood Punch no final da partida Tô levando também o Força Brutal Que é um perkzinho muito bom pro Cláudio Porque todo mundo sabe que loopar Cláudio é basicamente dar uma volta no looping E dropar safe, né? E obviamente, caso os sobre-eventos façam isso A gente dá uma leve counterada Aí com o Força Brutal quebrando as palestras 20% mais rápido, ok? Tô levando também o Força Corrumpida Só pra gente não tomar aqueles dois geradores de primeira No começo da partida, os três geradores mais suspensos de mim São trancados por 100 segundos nível 2 aí Pra gente não tomar os dois de primeira, beleza? E também tô levando Obviamente não pode faltar aqui pra gente comemorar esse Natal O Memento Mori O Rosinha aqui pra gente tentar dar uma mementada sobre-eventos Agora que ele tá nerfado a gente só pode mementar no terceiro gancho basicamente, né? Do segundo pro terceiro, onde mataria o sobre-evento A gente vai lá e dá uma mori... Olha lá, dá um morezinho nele, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido Espero que todos tenham um bom Natal aí Um Feliz Natal a todo mundo Que todo mundo esteja saudável nessa época aí difícil que a gente tá passando Mas não esquece também de deixar o likezinho aí E o comentário que ajuda demais, pessoal Um Feliz Natal a todo mundo aí E bora pro vídeo Ok, bora lá Plãozão Noel Olha só Leva um braço ali nas costas, mano Ok, Coldwind Vamos ver onde é que vai tá essa galera aí Já era de se esperar já Beleza Já deu aquela cegada legal Já deu aquela cegadinha marota Opa Não sei se eu continuo nela Acho que eu vou ficar na Claudete Só distribuir o hit mesmo Ah, Claudete aí Tu tá zoando, né, Clau? Aí eu também tô zoando pra caralho, né? A gente que voa Tá bom Ela só corre reto Beleza Tá bom, tô zoando Chega Só pra ela achar que ela é boa Vamos lá Abriu o cachorro louco Tem alguém querendo me cegar Eu ouvi passos Se eu não estiver louco Vai abrir o cachorro louco Ok Tem gente cagando a parede toda ali Tinha gente por aqui fazendo esse gem Vai tomar um pop Cara, tá por aqui Não, ele correu pra ir salvar Fez o fast vault Salvou Segou Sem DH E vai pro chão, mano Yama Fingi que eu não vi Let's bora Ok Tem que tirar esse Eu não sei se eu vou nos dois Que tão fazendo gem Ou se eu vou dar chase nesse cara aqui Era meio óbvio que ele ia se esconder no cantinho O pessoal adora fazer isso Oi Tudo bom Tudo bom Beleza, mais um gem Já era esperado que eu fosse tomar aquele girador lá Sabia que vocês não tinham ido tão longe, mano O foda é que eu odeio milharal, cara Vou dar uma afastada Pra os caras poderem salvar Senão eles não vão salvar, não Ali ninguém tá fazendo aquele gem Ok Opa Tu de novo, velho Tu gosta de dar de cara comigo, hein, mano Ok Tô de força brutal, então Se tu quiser me dar umas paletes Cara O cara literalmente tava vindo pra cima de mim, mano Foda que eles tão rushando muito gem, mano Opa Vamo lá Sabia Ela tá de Iron Will, essa mina aqui Ok Dead Hard bem executada Podia ter entrado no armário Eu teria entrado no armário Eu teria entrado no armário Ah, pra quem não sabe Eles são um grupo fechado, pessoal Os quatro estão em call Vamo lá Deixa eu dar meu popzinho aqui Deixa eu recarregar minhas garrafichas Aí não, mano Ah, ela tem BT Ok Ela tava esperando dar um BH Só que, né Bora lá, querida Nunca salva teu amigo na frente do killer, velho Jamais Principalmente se ele tiver de Mori, velho Mesmo que tu tenha BT Já fica a dica aí pra vocês Beleza Preciso dar uma patrulhada Opa Precisava, né Desesperou Caraca, os caras tão muito rápidos nos gems, olha Muito rápidos nos gems Ok É, Clown Tu precisa de um rework, Clown Eu tô derrubando os caras muito rápido Mas os gems tão sendo mais rápidos do que eu Tudo bem Tu chamou, mas eu não entendi Essa tua chamada aí Ah, e aí Não entendi Essa tua chamada aí, mana Eu não vou botar ela no base, velho Porque eu tenho que chegar lá logo Queria que ela já tivesse Mori, velho Mas é a segunda dessa mina aqui Preciso dar minhas garrafichas Correram pra cá Yup Popgoes vai ter que me salvar um pouquinho A mina tá correndo pro save Salva Opa Opa Que que eu vi, mano Que tu não conseguiu pular de volta Palma na cabeça Fica exausto aí Chão E Não dá, mano Todo mundo tá indo pro gancho Três vezes, basicamente Meu amigo Aí fica complicado E os caras tão segurando a velocidade da luz ainda Por cima Tá, eu vou tentar me garantir com essas duas garrafas, velho Sabia Esse é o bom de você também jogar de survivor Você meio que sabe o que os caras vão querer fazer Nossa, ela cometeu um erro muito grande Só que eu não vou chegar nela a tempo Ai, cara Se ela não tivesse pulado essa janela Se esse cara não tivesse pulado essa janela, mano Vem cá, filho Vem cá Isso Toma, toma, toma Eles vão ter que rushar aquele gerador na velocidade da luz, velho Pra terminar ele É o que eles tão fazendo Ó, tão errando o skill check Vamos, 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 vamos Vamos, querido Tá demorando demais, filho Chupa esse dedo logo Não posso nem recarregar, mano Eles tão full naquele gerador ali Dá pra mim levar mais um, mano Não, eles não tão Meu Deus Tá autora do campeonato Vocês não tão rushando o G, hein, velho Ou vocês tão rushando esse aqui Não Deixa eu ver se eu pego Uma visão, velho Tem aquele gerador lá do fundão, cara Mas eu não acredito que eles estejam lá Mas eu vou só dar uma olhada Porque ele tá muito separado dos outros Sabia Fica cega aí Toma Não tem absolutamente nada pra ela Ok Aqui Ok, 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 ok Eu não quero arriscar, mano Eu acho que eu vou me contentar com 3 skills Vocês contentam com 3 skills? 3 mores? Porque se eu deixar essa mina no chão A outra provavelmente termina o G E essa daqui levanta com adrenalina Vem cá 3 mores, então, vai Pra ficar bonito Se a outra pegar hatch Não tem problema, velho Vem lá Natalzão do clãozão Vou levar esse pedrinho comigo Opa Mas abriu do meu lado, velho Putz Ah, minha querida Pegou ainda Eu não sei se essa mina é morível Acho que não Acho que não Acho que ela é a única que não foi, né Ela não foi, por exemplo Beleza, guys Tá lá Videozinho de Clones Evers Contra um grupinho aqui E, mano Deu bom, velho Os caras meteram um dia atrás do outro Mas deu bom É, era o segundo dele Alguns erros Que me beneficiaram, mano Se eles não cometeissem alguns errinhos ali Que eu precisava que eles cometessem Eles teriam ganho essa partida Mano, o clão precisa de um rework urgente, mano Urgente Tanto que eles já estão planejando um rework pra ele Ó, jogar aqui em cima Show Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui no canal De Clown Fazia tempo que eu não jogava de Clown no canal Dessa vez um Clown Natalino aí Quero agradecer a vocês todo Todo o feedback Todo o apoio que vocês vêm dando aí Nos vídeos Não esquece, por favor, pessoal De deixar o like De comentar aí E um Feliz Natal a todos Um abraço para o ano novo aí Espero que 2021 seja a melhor pra gente Aqui em 2020 Infelizmente não foi tanto, né Então é isso aí, pessoal Grande abraço Valeu, falou e eu Fui Feliz Natal a todo mundo aí Valeu Tchau 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 Tchau